Um dia meu pai chegou em casa Nos idos de 63 E da porta ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei o cincachambó O inverno veio impedir O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó Tinha o banco do cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Meu pai comprou um carro Ele se chama cincachambó E no caminho da escola Eu ia tão contente Pois não tinha nem um carro Que fosse na minha frente Nem gordinho nem fó O gol era o cincachambó O presidente João Goulart Um dia falando na TV Que a gente ia ter muita grana Pra fazer o que bem entender Eu vi um futuro melhor No painel do meu cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo cincachambó Meu pai comprou um carro Ele se chama cincachambó A CINHAAM A CIDADE NO BRASIL Foi dado um alerta, ninguém saia de casa E as ruas ficaram desertas Eu me senti tão só, dentro do Cicachambó Tudo isso aconteceu, há mais de vinte anos Vieram jipes e tanques, que mudaram os nossos planos Eles fizeram pior, acabaram com o Cicachambó Acabaram com o Cicachambó Eles fizeram pior, acabaram com o Cicachambó Acabaram com o Cicachambó Eles fizeram pior, acabaram com o Cicachambó A Cicachambó A Cicachambó A Cicachambó